Muito se fala sobre trabalhar no exterior, conquistar uma carreira fora, até mesmo ganhar em dólar ou em euro. Mas como será que esses intercâmbios, que esses programas funcionam? Montei uma lista aqui com seis programas profissionais pra explicar pra vocês, só que tem um detalhe. O quinto é um que eu não recomendo e eu vou explicar porquê. Bora lá! A gente tá passando por um momento bem complicado no Brasil e cada vez mais a gente vê o desemprego crescendo. Jovem se formando na universidade e segundo a associação de estágios do Brasil, 90% deles não estão conseguindo estagiar, entrar na área que eles se formaram, que eles estudaram. E nisso muita gente acaba tendo a teoria, muitas vezes com diploma, com certificado, mas sem experiência prática. Sim, aquela vaga no mercado de trabalho e principalmente sem ganhar dinheiro, sem se desenvolver, sem construir a sua carreira. E esse é o momento em que muita gente começa a refletir sobre ir pra fora, trabalhar fora, conquistar oportunidades profissionais fora. Mas como que esse negócio funciona e quais são as oportunidades que nós brasileiros conseguimos conquistar ao redor do mundo? A primeira oportunidade que eu vou falar aqui é especial para universitários, pra você que está na faculdade ou num tecnólogo ou é recém-formado. Como a maioria dos jovens estão com dificuldade de conseguir estágios no Brasil, a gente pode conseguir esse estágio fora. As maiores empresas, não só dos Estados Unidos e desses países mais populares, mas as maiores empresas do mundo inteiro estão procurando jovens talentos. E esses programas de estágio abrem durante todo o ano. Qualquer brasileiro pode participar, as inscrições são gratuitas. Pra você mandar a sua aplicação, é só você fazer o seu currículo internacional. Detalhe que a gente já falou sobre isso é que cada país tem um modelo de currículo diferente, toma um cuidado especial com isso. E enviar esse currículo no site oficial da empresa que você está buscando vaga. E como encontrar essas empresas sem feito um outro? Como encontrar o site oficial delas? Minha sugestão. Entra no Google e pesquisa quais são as 100, 200, 300 melhores empresas da sua área. Entra no site de cada uma delas e manda a tua aplicação. Detalhe, alguns desses processos de aplicação podem pedir ainda mais um documento além do currículo. Que é uma carta de motivação, que é um documento, uma pequena redação de dois a três parágrafos que você vai escrever sobre você, quem você é, suas competências pessoais, suas competências técnicas, experiências e o que você tem pra somar naquela instituição. E anota aí, algumas empresas que sempre tem processo seletivo aberto. Google, Facebook, Amazon, as principais empresas de tecnologia do mundo e as top 100, 200 e 300 de cada uma das áreas, beleza? Segunda oportunidade profissional que eu acho muito maneira. Programas de treine. Geralmente, não existe uma graduação específica pra você fazer esse programa. Pessoas de todas as áreas podem aplicar. A grande pegada aqui, e a diferença do processo de trainee pra o processo de estágio, é que o trainee tem uma seleção mais complexa, com mais competitividade. Porque eles estão procurando jovens, finalizando a faculdade ou recém-formados, que tem um perfil de liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe, diversas características que podem fazer eles se tornarem excelentes gestores, coordenadores e até mesmo diretores de empresa. Grandes empresas criam esse processo de trainee pra selecionar jovens talentos, treinar eles durante 5, 10, 20 anos pra se tornarem cargos executivos dentro dessas empresas. É um programa que eu acho muito, muito incrível e a maior parte das multinacionais, empresas que estão em mais de um país do mundo, tem algum programa desses. Super indico pra quem quer ir pra área de negócios, de gestão, ser um diretor, um coordenador, um gerente de uma grande empresa. É um perfil totalmente diferente do estágio. O estágio você vai trabalhar na sua área. Aqui você vai trabalhar com negócios, com liderança e gestão. A aplicação é bem semelhante do estágio, com currículo, com carta de motivação. E o que muda aqui é que o processo seletivo é mais longo. Então você vai ter diversas dinâmicas, diversas entrevistas, dinâmicas de grupo. Muitas vezes você vai ter que gravar um vídeo explicando algo. É um processo mais longo que às vezes pode ter de 4, 6, até mais etapas. Por outro lado, tem muito aprendizado e tem excelentes salários. Terceiro programa profissional, e esse é um dos meus preferidos. É um queridinho que mudou a minha vida e você já conhece, porque eu já falei várias vezes aqui no canal. Que é o Summer Job. É um estágio. Só que ao invés de você ficar um, dois ou mais tempo na instituição, você faz ele durante as suas férias de meio de ano. Que é o verão, o Summer Internacional. É um programa voltado pra você desenvolver na prática aquilo que você já aprendeu na teoria, no seu tecnólogo, no seu curso técnico, na sua faculdade, até mesmo no mestrado e até mesmo no doutorado. Pra mim, esse é um programa um pouco mais estratégico pra você fazer relacionamento, networking internacional, fortalecer o seu currículo, conquistar a prática daquela profissão que você está desejando entrar no futuro, e principalmente abrir portas. Pouca gente sabe disso. Uma técnica que eu ensino pros meus alunos. Faz o Summer Job, faz bem feito, conquista uma boa carta de recomendação com aquele professor da universidade que você foi, e aí depois disso, use essa carta. Ou pra tentar uma bolsa de mestrado, ou pra tentar uma transferência, ou pra tentar uma graduação sanduíche. Suas chances aumentam muito quando você tem esse tipo de experiência e uma carta com um peso internacional. E vale lembrar que o programa de Summer Job, ele se divide geralmente em duas áreas. Summer Jobs acadêmicos e Summer Jobs profissionais. Os acadêmicos bombaram depois de 2020, depois de tudo que rolou com o Covid. Bombou muito, principalmente no home office. A maioria das universidades continuou suas pesquisas e precisavam de jovens pra auxiliar os doutores, os pesquisadores e toda a galera da universidade. Não só nos Estados Unidos, Canadá, como no mundo inteiro. Em mais de 70 países tem brasileiros representando a gente em pesquisas de ponta. De Harvard a Stanford, da Pequim University a Oxford. E existe também o Summer Job profissional. Esse foi o contrário. Diminuiu a demanda durante a quarentena e a pandemia. Porque as empresas estavam querendo diminuir custos. Estratégicamente não é um bom momento pra aplicar. O Summer Job acadêmico tá muito mais em alta. E em quarto lugar, muito semelhante ao Summer Job, nós temos o Winter Job. Que é o estágio de inverno. Que ao invés de você ir no meio do ano, você vai ali por dezembro, janeiro e fevereiro. Muito interessante pra nós brasileiros. Até porque a maioria dos universitários tem grandes férias. Ou tem um período maior de férias ali no final do ano. Todo o restante do programa é igualzinho o que eu expliquei pra Summer Job. E o que muda é essa data que tu vai pra fora. Ou que você fica à distância fazendo o seu trabalho. Lembrando que tanto o Summer Job quanto o Winter Job tem três maneiras de financiamento. Um, a que eu não recomendo. Você pode ir através de uma agência que vai te cobrar entre 10 a 40 mil dólares pra conseguir uma vaga pra você. Não recomendo, até porque eu ensino pra vocês como fazer esse processo de graça sem esse intermediário. A segunda maneira é a que você aplica direto no site da instituição. Você entra lá no site de Harvard, procura as vagas de Summer Job que você gosta, aplica. Procura lá no site do Google, Summer Jobs e aplica. Procura em Stanford e aplica. A aplicação geralmente é gratuita. E se você passar no programa, geralmente a sua participação também é gratuita. Você não paga, ao contrário da primeira opção, pra você participar. E a terceira, pra quem já está um pouquinho mais à frente na carreira, já tem um pouco mais de experiência, muitas vezes até esteja formado, você consegue, além de aplicar de graça, além de não ter que pagar pra fazer o programa, ainda receber uma ajuda de custo ou até mesmo um salário em dólar ou em euro. Essas duas maneiras são as minhas preferidas. Recomendo demais. E falando em coisas que eu não recomendo, o quinto programa profissional, que eu vou falar agora, é um que muitos brasileiros caem numa armadilha que me preocupa. E é por isso que eu não recomendo, eu não falo sobre isso por aqui. Talvez esse seja o primeiro vídeo que eu aborde esse tema. Que é quando você vai pra fora pra trabalhar com qualquer coisa. Todas as semanas eu recebo mensagens de pessoas me falando Tom, eu quero ir pra fora, eu quero fazer qualquer coisa, cara. Posso trabalhar como pedreiro, posso trabalhar limpando, cara. Posso trabalhar lavando para... Calma, esse não é o meu objetivo aqui. Se for pra fazer qualquer coisa, fica no Brasil. Você nem precisa ir pra fora. O meu objetivo aqui é ensinar vocês a dar um upgrade na vida de vocês. É acelerarem a carreira de vocês. É vocês ganharem mais do que vocês estão ganhando aqui. É vocês terem mais oportunidades. Vocês se qualificarem mais. Pra fazer qualquer coisa, talvez eu não seja o canal mais indicado aqui. Até porque, na maioria das vezes, esse qualquer coisa é ilegal. Muita gente vai com visto de turista e começa a trabalhar lá fora. Imigração pegou? Cara, tu vai ser deportado na hora. Você vai levar um carimbão no seu passaporte. Você vai ter dificuldade de viajar pra qualquer canto do mundo. Você destrói a sua vida por causa de uma atitude irresponsável e juvenil. Não concordo e por isso que a gente não fala por aqui. E eu sugiro, inclusive, que você repense, caso você esteja querendo simplesmente fazer qualquer coisa fora. Compensa muito mais você com um planejamento mais alinhado, afinado, pra tu não passar nenhum perrengue. Mas, Censei Tomoto, e como que eu faço então pra conseguir um trabalho maneiro fora? Sexto ponto, sexto programa profissional. Trabalho fora. Geralmente é pra quem já tem experiência. E geralmente, não é regra geral, mas na maioria dos casos, pra quem já tem uma graduação e às vezes até mesmo um mestrado. Pra você entrar no mercado de trabalho, trabalhar direto, você já precisa estar qualificado. Mas e se eu não tenho nenhuma experiência? Acabei de me formar. Estágio, trainee, summer job e winter job. Censei Tomoto, já tenho 5, 10 anos de experiência, mais uma faculdade, dá? Dá. Daí você vai direto pro trabalho. E aí você vai fazer a sua aplicação ou no site da empresa que você deseja ir. Você manda o currículo normalmente, como vocês já estão acostumados. Ou você pode se aproveitar de programas de incentivos dos próprios países. Por exemplo, se você entrar no site do governo canadense, você vai ver que eles têm uma lista de mais de 100 profissões que estão em falta no país. E eles estão facilitando o visto para que profissionais do mundo inteiro que tenham essas profissões com experiência e com qualificação consigam entrar no país. Da mesma maneira, a Austrália tem uma lista de diversas profissões que estão faltando no país e eles estão querendo trazer imigrantes. E em alguns outros lugares, como Inglaterra, a gente vê programas até mais abrangentes que estão querendo trazer, por exemplo, investidores, empreendedores, pessoas para criarem startups e receberem investimento em livra do próprio Reino Unido. Dentro de todos os programas, talvez esse sexto seja o que exige maior planejamento, melhor estratégia para tu conquistar aquilo que você realmente merece. Afinal, tu está indo para fora para conquistar uma melhor oportunidade, ganhar mais e ter mais chances de desenvolvimento de carreira, não é verdade? E agora me conta, qual desses seis faz mais sentido para a sua vida e para a sua carreira? Comenta aqui embaixo. Eu vou escolher o programa profissional mais falado aqui nos comentários para fazer um próximo vídeo específico sobre ele. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like, que isso ajuda bastante a gente por aqui. Conhece alguém que quer trabalhar fora? Compartilha esse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!